Você não tem que querer nada, mulher-lã. Vai ser ótimo uma boa dose de Zacarita em você e vai ser ótimo pra nós também. Deixa comigo, doutor. Eu vou aplicar uma boa dose de Zacarita nessa mulher-lã. Atirem! E aí, meu tantalho? O que vocês viram até agora foi só o começo. Agora vem o prato principal. Vem, rapaziada? Vamos matar um por um. Eu não vou ficar mais um dia longe de você. Um dia sem ver. Eu te amo. Como é que é, pai? Eu não entendi direito. Você está dizendo que seria capaz de me internar também? Já, já você vai voltar a dormir e tudo vai voltar à paz. Não, não, eu não quero, eu não quero voltar a dormir. Cuidado pra não doer, pra injeção não doer. Não, 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 não. Tira essa injeção de perto de mim, por favor. Eu não quero tomar injeção. Por favor. Eu não quero, eu não quero. Tá bem, dona juíza. Avisa o Camargo. O perigo do comportamento dele tá criminoso. Por favor, Estela. Deixa comigo. Beijo. Beijo. Pronto. Nada como achar a roupa certa. Na hora certa. Agora me sinto uma verdadeira vampira. Hora de fritar, Mutantana. Tirando as corpos. Como é que você tá se sentindo, Iromi? Ai, eu tô muito bem. Olha, Clarinha, eu sei que eu já te disse isso, mas eu não canso de te agradecer, viu? O que você fez por mim. Eu não tenho nem palavras. Ai, minha Clarinha tem um dom adançoada. Não é verdade. A Clarinha é uma menina muito especial. O seu dom é muito forte. Ainda por cima é humilde. É. É humilde e corajosa. Clarinha, você usou esse seu dom, que é puro amor. Mesmo numa situação de extremo perigo. De tensão. Poxa vida, Iromi. E eu faria isso mil vezes por você. Você sabe que esse dom não é meu, mas eu só sou um instrumento. Mas eu fico muito, muito feliz de ajudar as pessoas. Salvar elas dos seus males. Pô, Clarinha, muito manejo você pode curar as pessoas. É, Mutantina. Mas esse poder não é meu. É da força do amor. Se não fosse por ela, eu não curaria ninguém. Mas as suas mãos são mágicas. Eu adoro ver você curando. Eu também. Toda vez que eu vejo, eu fico emocionada. Sabe, parece que a força do amor baixa em todo mundo quando a Clarinha começa a usar as mãos pra curar, sabe? É, maravilhoso, crianças. É maravilhoso. Deve ser uma experiência incrível, né, Iromi? É fascinante. Olha, só quem passa por uma situação dessas é que consegue compreender a dimensão desse amor. A força do amor é divina. Só podia ser um milagre de Deus. Puxa. Ai, obrigada, meu Deus. Obrigada. Olha aí. Obrigada, querida. Ô, Erika, somos uma família de verdade, hein? É, uma família linda, Pepe. Só falta... Ô, Erika, só falta... Erika... Só falta... Pepe, só falta o governo revogar essa lei antimutantes. É, pra os nossos filhos serem livres. É um absurdo existir uma lei que persegue pessoas inocentes só porque elas têm mutação genética, é isso sim. Você tem razão, Erika. Eu tenho esperança... Eu tenho esperança que um dia possa surgir uma lei assim, tipo a abolição, sabe? Em que a gente possa lutar pela liberdade de todos os mutantes do Brasil. É isso. Por quê? Ser igual. É normal. Agora... Ser diferente. É muito mais legal, né? Oi, Erika, depois eu queria falar com você. Eu... Queria pedir sua ajuda pra um projeto que eu tô trabalhando. Não, ok. Você pode me adiantar o assunto? Posso, é... Mas isso tem que ficar entre nós. Porque é parte de uma missão ultra secreta. Olha, você pode contar sempre com o meu sigilo, viu, Beto? Você já ouviu falar do enigma? Não, já ouvi falar, claro. Peraí, então... Então você é o enigma. É isso, não é? Que isso? O que você tá falando? Beto, eu vou deduzir tudo agora. Você é o enigma e veio aqui procurar minha ajuda tecnológica. É ou não é? Rapaz, eu... Por mais que eu saiba da tua super inteligência, eu fico sempre impressionado. Que maneiro. Eu tô querendo dizer que você é o enigma, Beto. Então, mas isso, Eugênio, isso tem que ser um segredo entre nós dois. Você não pode falar pra ninguém. Tá, tô ok. E aí, você vai me ajudar? Não, claro. Eu só preciso que você me diga o que fazer. Então, eu... Eu tô pensando se você não pode usar a sua inteligência pra criar algum dispositivo tecnológico. Pra me ajudar a agir, porque até agora eu tenho feito tudo com a minha força e com muita vontade, mas... Eu sinto falta de uma ajudazinha tecnológica, já que eu não sou mutante, né? Não, vai ser ótimo pra te ajudar. Aliás, eu tenho umas pesquisas aí, não acabadas, que eu posso adaptar pra você poder usar. E aí, você topa? Vou pegar um sorvete pra você. Por que será que o Eugênio tem tanto gosto de comer, Beto, hein? Eles tão falando baixinho, né? Ih, eu acho que tá rolando algum segredo aí, hein? É, e a senhorita já tá toda pra saber, né? É claro, você super curiosa, né, Aquiles? Eu também sou, Agatha. Vamos lá falar com eles? Vamos lá. Criança, sem correr, hein? Essas crianças têm uma energia, hein? Bom, gente, com licença, que eu também sou curiosa e eu quero dar uma olhadinha. O que que tá acontecendo, hein? Ah, nada não, Pepe. Farra de criança. Vou tirar a mesa, tá? Eu também vou te ajudar. Tem que o Xixi e o Rabin Spitz, hein, Zé? E quem escuta, o Rabin Curta. Conheci essa também? Ah, Zé, Ninho, vai. Conta pra gente o que você tá falando com o Beto. Vai, conta. Parece até que vocês estão com segredinho. Pois é, foi a impressão que deu. E a gente tá morrendo de curiosidade. Mas então vocês vão continuar curiosos, porque a gente não tá falando nada demais, né, gente? Já, já. A gente tava falando sobre a beleza da Agatha, né, Cláudio? Ah, rapaz, que cara insistente que você é, rapaz. É bonita, mas não é pro seu bico. Já falei. Mas, Pelo, espera com isso. Vai, vamos lá. Pode contar o que vocês estavam falando que eu quero saber. Ah, a gente tava falando exatamente disso, sobre como você é bonita. Você e toda criança daqui. Inclusive você, viu, criança? Ah, bom. Não sei, não. Vocês estão escondendo alguma coisa da gente. Ah, Geninho, vai. Conta pra irmãzinha, vai. É, conta logo. Vai, Eugênio. Poxa, conta. Ah, pô, escuta. Conta, Geninho. Cristina, que bom que você veio, meu amor. Olha, você não sabe, mas eu tava aqui doido de saudade de você. Eu estranhei muito você ter combinado comigo aqui, na sua casa. Entra, nós estamos sozinhos. O Nestor tá viajando e a Silvia resolveu passar a noite com a mãe lá na clínica onde ela tá internada. Mesmo assim. O que é isso? Você tá muito tensa, Cristina. Calma aí. Senta, minha querida. Senta aí. Que tanta tensão. O que é isso? Relaxa, 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 relaxa. Você tem que aprender a curtir o momento. As coisas já estão voltando à normalidade. Eu não sei se eu encaro dessa maneira, Cereiro. O que você já tá querendo dizer aí, Cristina? O que é isso? Eu entendo. Antes você achava ruim porque nós tínhamos que nos encontrar às escondidas. Agora eu recebo você aqui na minha casa. Você sabe o que é que tá me passando? Que você está me esnobando, hein? Não, não é que eu esteja te esnobando, não. Então vai me explicar o que é que você tem, porque até agora eu não decifrei. Eu... Eu tô um pouco assustada. Assustada? Com tudo isso que tá acontecendo, com a sua atitude. Cereiro, você internou a sua mulher praticamente à força. A Isabel queria tomar tudo o que é meu. Tudo o que eu construí a vida inteira. Mas ela é sua mulher, ela tem esse direito por lei. Mas que direito? E os meus direitos? Eu não tenho direito também? Eu construí esta casa, eu construí o colégio. Aquela instituição faz parte da minha vida. E ela queria me tirar, inclusive, a direção do colégio. Essas coisas a gente resolve conversando. E não aplicando uma injeção numa pessoa, pra ela dormir, não sei por quanto tempo. E quando a Isabel acordar, como é que vai ser? Bom, isso eu não sei. Isto eu vou resolver depois. Uma coisa de cada vez, não é, Cristina? De repente a minha vida vira um caos. A Isabel é intransigente. Ela tinha que se acalmar. E eu fiz o que achei certo. O que você fez não é correto. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu deixasse a minha mulher levar tudo o que é meu? De que lado você está, hein, Cristina? Olha aqui. Se a Isabel não estivesse sedada naquela clínica, muito provavelmente você estaria na rua e o seu filho sem a bolsa de estudos. É claro que eu estou do seu lado, né, Cirilo? É por isso que eu estou tão preocupada. Eu estou com medo do rumo que essa história pode tomar, não é? O que garante que a Isabel vai mudar de opinião quando ela acordar? E se ela resolver te processar por ter sido internada contra a vontade? Isso pode dar cadeia, Cirilo. O que você fez pode ser considerado sequestro. Você sabia disso? Sequestro? É. Eu andei me informando. Eu não quero que você vá para a cadeia. Está na hora de dormir de novo. Eu não quero, eu não quero. Sai para lá, sai para lá e eu quero ir para a minha casa. Ei, eu sou o médico. Eu sei a hora que eu tenho que dar alta para os meus pacientes. Você ainda tem que ficar internada. Não, não, cadê meu marido? Eu quero falar com alguém da minha família. Relaxa, relaxa, relaxa. E aí não vai doer nada, Isabel. Não, não, já disse. Eu já disse que eu estou bem, eu já disse que eu estou bem. Eu quero voltar para minha casa. Impossível. Você não pode sair daqui. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto para te amar. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Pô, tia, hoje você não está muito bem, né? Não, não estou, não. Eu fiquei pensando nos meus pais e isso me deixou mal. A minha mãe me falou muito sobre eles. Quanto eles eram infelizes. Eles viveram um casamento de mais de 50 anos de aparência. Meu pai era muito severo. Minha mãe sofria muito nas mãos dele. Cansei de ver minha mãe pelos cantos, chorando, quieta, encolhida. Muito chato isso. Minha mãe era muito fechada. Ela não se abria com a gente sobre os seus sentimentos. E o pior que ela sofria, mas não tinha coragem de dar um basta. Por isso, eu vivia deprimida. Parada triste, ter que viver um casamento assim. Tanto mamãe quanto papai. Eles viveram uma vida de infelicidade. Uma vida de mentira. Morreram sem nunca terem conhecido o verdadeiro amor. E às vezes eu penso nos dois e... E acho que eu vou passar por isso. Eu nunca vou conhecer o amor. Calma, tia. A sua história é diferente. A época que eles viveram, que meus avós viveram, era outra. As pessoas... As pessoas eram mais reprimidas. As coisas eram mais difíceis. Por isso, eles ficaram juntos. Mantendo um casamento fracassado. Se eles tivessem uma oportunidade, aposto com você. Que eles iam procurar outros relacionamentos, outros romances. Às vezes, eu culpo os dois por estar desse jeito. Eles foram infelizes. Passaram pra gente tanta amargura. Me dá uma angústia só de pensar o tempo que ainda vou ficar deprimida. Parece que não tem mais fim. Eu acho que pode ser genético, sabia? A minha mãe também sofre muito. Vive chorando, vive soluçando. A diferença é que nem tanto quanto você, tia. É, pode ser. Por um lado, eu sou mais dura. Mas por outro, eu sou mais sensível que a Cris. Eu sou mais dura, com aparência mais forte. Por causa dessa minha habilidade de estudar e passar em concursos difíceis como o de juíza. Mas francamente falando, eu sou bem mais sensível que a Cris. Bem mais frágil. Tia, olha só, veja bem. Você e minha mãe têm mapas astrais praticamente iguais. Isso pode explicar por que vocês entram em crises e têm momentos de euforia. Eu já tentei explicar a minha depressão de várias maneiras. Até espiritualmente eu nunca soube de nada. É tudo tão confuso. Acho que a alimentação também pode influir, sabia? Você tem que ver como é que você está se alimentando, tia. Não, eu não tenho apetite. Eu li também que o descanso é muito importante. Quem nem com remédio está dando para dormir. Eu deito na cama e viro de um lado para o outro e... E só penso besteira. Coisas que eu tenho até medo de falar, não quero falar. Eu acho que a gente vai ter que... Acho que você talvez tenha que mudar a medicação. Precisa ver um médico. Eu não quero mais estiver sofrendo assim. Não, não quero. Olha. Hoje à noite eu vou... Eu vou ficar do seu lado, tá? Ficar junto com você. Caramba! O que é o bagulho, Chico? Essas armas não estão valendo de nada, parceiro. Agora não estão fazendo efeito nenhum, Mani. Está sabendo, cumpadi. Pois é, mas agora é a nossa vez. Se você pensa que pode destruir a Liga do Bem, você está muito enganado. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Desistam. A gente não quer guerra, mas sabe se defender muito bem. Cuidado, Cleo! Valeu, Leonor! Agora eu estou começando a descobrir o porquê da minha mutação. Você está bem, Leonor? Graças a Deus, e você? Ótimo. Liga, você está bem? Você se machucou. Na verdade, deu aquela tonteira de novo, mas eu já estou bem. Não adianta, não. Vocês não vão me destruir, não, tá ligado? Desculpa, Valente, mas eu também não posso ficar parada. É pela segurança de todos nós. Eu não vou fazer isso. Que duro de cabeça é essa? Eles não estão fazendo comigo. Tem que fazer. É isso aí. Agora você não vai fazer mais mal a ninguém. Os meus dentes. Eu não estou conseguindo me transformar. O que vocês estão fazendo comigo, hein? Eu estou anulando seus poderes. Mas eu não consigo fazer isso por muito tempo, Valente. Bem, Julio, esse traficante vai ter as contas acertadas com a Depecon. E qual é a da parada, pai? Depecon não, mano. Qual é, mano? Vamos desmolar esse calor aí, mano. Toma meu cordão, papai. Qual é? Vamos desmolar, mano. Depecon! Minha nossa. Ainda bem que eu consegui acertar primeiro aquele pequeno dinossauro. Depois aquela aranha transgênica. Que bichos horrorosos. Quase que eles me mordem. Os mutantes estão se proliferando com muita rapidez. Tanto os humanos quanto os monstros. Menos cedo, isso tudo vai dar. Pior que nem Valente veio do futuro, sabe? Como ele mesmo diz, o passado foi alterado. Daqui pra frente, tudo é uma incógnita. Que loucura. Ai, Valente, como eu sinto falta do seu abraço. Seu cheiro. Seu carinho. Ah, não. Será que é outro monstro? Quem será dessa vez? Com certeza é alguém que veio pra atacar. Eu posso sentir o perigo no ar. Esse barco pertence a gente na Depecon. Eu já pedi reforço. Quem é você? A vampira da meia-noite. Cheia de sede. Parada, senão eu atiro. Você não vai vencer, garota. Eu hipnotizo você com os meus poderes. Larga essa arma agora. Eu vou acabar com você. Eu preciso do seu sangue, Nath. Bom, então o senhor vai trabalhar rápido pra ajudar o Enigma? Já pensei em tudo, Beto. É só executar agora, tá bom? Tá, mas não esquece, olha. Sigilo total, tá? Pode deixar, cara. Valeu. Oi. Vamos, Beto. Vamos. Tchau, gente. Obrigado, viu? Nós vamos indo já. A gente não é vocês lá fora? É. E a gente vai aproveitar e ver a lua que está linda hoje. Boa ideia, Babá. A lua tá boa mesmo é pra namorar. Namorar? Que namorar, pirralha? Olha o teu tamanho, Babá. Se liga. A gente vai lá fora também com você. Vamos lá. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, Beto. Tchau. Não, vamos lá ver a lua. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Cheio. Essa armadura aqui vai servir como uma luva praligma. Você não vem, Eugênio? Tchau. Nossa, faz tempo que eu não te vejo assim tão concentrado. Oi, Agatha. Desculpa, não te vi chegar. Foi mal mesmo. Eu tô aqui me ocupado com meus projetos. Você sabe como é que é. Você não vem ver a lua? Tá todo mundo lá fora. Não, não posso. Eu tô muito ocupado. Desculpa. Eu tô te incomodando? Não. Você sabe que você não te incomoda, né? Você sabe disso. E o que você tanto estuda, Eugênio? É, eu tava só vendo fórmulas novas, alguns estudos meus mesmo. É coisa minha. Deixa eu falar. Ah, é pro colégio? Não, não é. É coisa minha. São novas pesquisas. Você sabe que adora inventar coisas novas, né? Ah, então deixa eu ver o que você tá inventando. É, não, não, Agatha. Agora ninguém pode ver. Desculpa. Por que tem um segredo, Eugênio? É porque não tá muito no começo do projeto. Não posso achar que ninguém veja, tá bom? Desculpa. Bom, se você não quer mostrar, não mostra. Ah, que até depois você pode ver. Olha, depois eu te mostro, quem sabe. Não fica assim, por favor. Não fique chateada. Eugênio, esse projeto que você tá fazendo é pro Beto? Uma porcinha pro Beto. O que você acha que é pra ele? Pela, você ficou cheio de segredo, Coenho. Não, eu tava falando sobre coisa nossa, sobre coisa da gente, assim. Não tinha nada a ver com nenhum segredo, que é o nosso segredo. Tem algum segredo sim, Eugênio? E você não vai conseguir me esconder por muito tempo. Fala, qual é o segredo do Beto, Eugênio? Marca, marca meu braço, eu estou aqui. Fica aqui. Eu não vou passar a noite com você, tá? E se você insistir, vou fazer um escândalo aqui. Olha. Amanda. Olha aqui. Amanda, você tá gostando mesmo desse amadeus? Ué, sério? Aconteceu, o que eu posso fazer? Eu tô tão surpresa quanto você. Olha só, isso não tá certo, tá? A gente não combinou desse jeito. Ô, Nestor, a gente não escolhe quem vai amar, não. Simplesmente essas coisas rolam. Rola, Amanda. Uhum. Sei. Que rumo aqui, Amanda? E o nosso plano? Ah, não estou sem lá. Sei lá, eu tô confusa. Confusa, Amanda? Confusa com o que, garota? Olha aqui. Eu preciso tirar o amadeus do meu caminho. Eu não quero que nada de ruim aconteça pra amadeus. É, só que assim vai ficar ruim pro meu lado. Quer saber? Vai ficar bem ruim pro meu lado. Se eu não conseguir tirar esse cara do meu caminho, eu não vou conseguir ficar com a Sofia só pra mim. Por que que? Por que você não tenta conquistar a Sofia? Então é fácil. Né? É bem fácil conquistar a Sofia, né? Eu te dei muito tempo e muito dinheiro pra conquistar o amadeus e você conseguiu conquistar o cara? Não. Simplesmente porque ele tá perdidamente apaixonado pela namorada dele. Aham. Pra você ver, pra você ver como é complicado. Amanda, eu tenho que acabar com o amadeus de uma vez por todas pra conseguir ficar com o meu caminho livre, gata. E se eu quisesse me livrar da Sofia, hein? Você nem pensa nisso, tá? Nem pensa nisso. A Sofia é a mulher da minha vida e você não vai encostar o dedo nela. Tá ouvindo? Pois então, se a Sofia é a mulher da sua vida, o amadeus é o homem da minha. Amanda, eu tô te pagando e tô pagando muito bem e você vai fazer exatamente tudo que eu mandar. Você tá ouvindo? Só que eu não tô mais interessada em grana, Nestor. Eu quero um amadeus pra mim e eu ficaria com ele numa boa, mesmo sem receber nenhum dinheiro em troca. Por que você enlouqueceu, né, Amanda? Você pirou de vez e enlouqueceu, né? Agora, dá licença, eu não quero mais falar contigo, eu não quero mais ouvir tua voz. Desculpa aí, seu dão. Tá mal. Oi, Amanda. Desculpe, é impressão minha ou você tava discutindo com um novo hóspede? É, é, a gente, a gente tava conversando sobre, sobre a política dos mutantes, só que esse cara tem ideias diferentes das minhas. Eu, eu sou mais liberal, eu sou a favor da liberdade, sou totalmente contra essa lei anti-mutante. E o Nestor é a favor? É, ele acha que o mutante nem é a gente. Ah, é. E aí, você tinha ofendido porque você é contra essa lei? Pro senhor ver. Mas, essa lei é muito polêmica mesmo, né? É, realmente, mas a verdade é que, a cada dia que passa, toda hora tá aparecendo mutantes atacando, né? É, isso é verdade. Mas eu acho que, assim como tem gente boa, tem gente ruim. E com os mutantes é a mesma coisa, tem os bons e tem os maus. É, a D. Pecão deveria prender realmente os mutantes do mal. É, mas não é isso que tá acontecendo, não. Com essa lei, eles tão prendendo todos os mutantes. E isso não é certo, né? Não, não, é claro que não. Mas a história já mostrou que esse tipo de seleção de pessoas, pra se saber quem pode ou quem não pode ficar livre, nunca deu certo, sabe? Esse tipo de pensamento não resolve absolutamente nada. Isso servia e serve pro nazismo. Isso é uma coisa que ninguém mais quer. Chegou a hora da gente acertar nossas contas. Gabriela? Que que é isso, Gabriela? Que roupa é essa? Você vai no Vale à Fantasia? Que que é isso? Engraçadinha você, né? Eu quero ver se o seu senso de humor vai continuar depois que você souber o motivo da minha visita. Gabriela, eu tive um dia muito agitado. Eu não tenho tempo pra suas babagens. Aliás, você não é bem-vinda nesse barco. Eu não sei nem como você conseguiu entrar se a porta tava trancada. Foi o Valente que me deu a chave. Se você não sabe, enquanto você trabalhava na DP concaçando mutantes, eu e o Valente ficávamos aqui no barco nos amando o dia inteiro. Mentirosa. Você roubou essa chave da escópia pra você. Eu tenho que trocar essa fechadora dessa porta. Aliás, amanhã eu vou fazer isso. Agora, por favor, Gabriela, vai embora. Eu tô cansada, eu preciso dormir. Nath, prepare-se pra fazer a sua última viagem. Eu vou te dar uma passagem só de ida pro inferno. O que que é isso? Você virou agente de turismo do capeta agora? Debochada. Você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Por isso você disse vampira da meia-noite. Que loucura. Se prepare pra morrer, agente, Nath. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, não sou feroz. É o caçador de mim. Essa história do professor Camargo querer examinar os alunos na escola pra saber quem é mutante? É, isso não me sai da cabeça, né? Eu também tô muito preocupada, Pepe. Se ele fizer isso, imagina. Ele vai descobrir que as nossas crianças têm superpoderes. Você já imaginou? Do jeito que ele odeia mutantes, ele vai denunciar todo mundo. Eu tenho medo que as crianças sejam presas. Isso é um absurdo. Eu não me conformo, Sérgio. As crianças estão inseguras, estão com medo. Elas já perceberam que estão correndo perigo. O Eugênio tá tentando descobrir um jeito de... de anular esse teste, alguma coisa que corte a indicação de que eles sejam mutantes. Eu também tô quebrando a minha cabeça e nada até agora, Pepe. Nada. Essa massa não tá no ponto. Não vai ficar bom esse pão de queijo. Como é que você sabe? A massa não foria no forno. Você esqueceu que eu tenho visão biônica? Eu sou capaz de analisar a textura de qualquer coisa. Muito rapidamente. Inclusive dos alimentos que eu peguei. Agora que eu entendi. É por isso que os bolos da casa aqui estão sempre no ponto, né? Trata-se tudo de uma... cozinheira biônica, né? É, no começo me incomodava um pouco essa história de ser mulher biônica. mas depois, pensando melhor, eu... eu vi que esses poderes podem me ajudar muito no dia a dia também. Ah, é, Erika? Então, e que cê não dá o exemplo? Dá o exemplo. Bom, lá no colégio eu consigo ver se um aluno tá colando lá na última fileira. Claro que a minha visão é tão poderosa quanto a da Agatha, mas... dá pra quebrar o galho. Precisamos aproveitar melhor esses poderes, hein? Olha, Erika, a minha imaginação não tem limite, sabe? Agora, mudando de assunto. É, você não acha que a Agatha e o Eugênio tão, tanto estranhos? Aconteceu alguma coisa com eles? Eles terminaram. A Agatha queria dar um tempo e o Eugênio não quis. Dar um tempo? Não entendi. Eu pensei que... ela gostasse dele. Gosta. É que ela acha que ela é muito nova pra namorar sério. e o Eugênio tá com ciúme dela com o Luciano, né? Discussão de adolescente, coisa de namoro. Tua cidade, né? Primeiro amor. Ah, Erika. Ah, Erika, meu primeiro amor. Eu também me lembro muito bem do meu primeiro amor, sabe? É? Parecia que eu nunca mais ia amar ninguém na vida. Então, nem problema. Isso aí daqui a pouco eles se entendem, né? Você tem razão, mas o Eugênio, apesar de ser muito inteligente, ele é frágil emocionalmente, sabe? Erika, isso é sofrer por amor. Isso faz parte do amadurecimento de qualquer criança na idade dele. É normal. É, eu não gosto de ver o Eugênio triste assim. Eu morro de pena do menino, sabe? Eu sei que dói, Pepe. Ah, Erika, vai passar. Fica tranquila. Essas crianças já têm muita vida pela frente. Vão ter muitos amores aí. Você tem razão. Agora, vamos falar de nós mesmos? É, na nossa vida, das coisas boas dessa vida. Você sabia? Eu tô animado pra caramba porque o nosso teatro tá quase pronto. Eu acho que já já nós vamos poder inaugurar. Que ótimo, Pepe. Eu vou te contar tudo. Lá no teatro que nós juntos estamos construindo. Sim, mas sim. E aí, Carvalho, como é que foi? Graças a Deus, o Chico Fuzil foi levado. Foi levado ele e os soldados dele. Vai mofar na cadeia esse bandido. Vai. Ele e os comparsas dele. A gente deixou os bandidos lá embaixo no pé do morro. Vocês precisavam ver a reação da galera da comunidade. Foi incrível, pessoal, né? É, verdade. Eles aplaudiram a gente. E eles ficaram muito empolgados. Tinham que ver. Não, mas não é pra menos, né? Eles se livraram de um bandido louco que se intitulava o Rei do Peraço. Um sujeitinho terrível, né? O cara criou as próprias leis aqui na comunidade. Sem noção. Não, e ai de quem não obedecesse. Graças a Deus, a comunidade da Dona Marta tá mais uma vez livre dos traficantes, né? Não é mesmo, cavalo? Mas até quando? É, infelizmente o pessoal continua consumindo e sabe lá quando vão parar, né? O tráfico é igual a Hidra de Lerna. Sabe aquela serpente da mitologia greda? Você corta uma cabeça aqui, nasce outra em outro lugar. É verdade. Não vai acabar nunca, gente. O pior é que esse problema vem desde os anos 30 do século passado, né? Porque antigamente a maconha era consumida livremente por negros, árabes, chineses. Inclusive, há quem diga que a proibição tem muito mais a ver com preconceito racial do que os problemas que ela pode vir a causar pra saúde. Já a cocaína foi proibida na década de 50, porque antigamente ela era vendida também nas farmácias. É mesmo? É. E aí, com a proibição, veio o tráfico ilegal que desembocou nessa guerra de drogas. Só que eu sinto informar vocês que no futuro esse problema continua. Nossa. E se a gente não fizer alguma coisa agora, eu tenho que ir lá na frente as coisas não vão ser diferentes. Olha, eu me preocupo é com o futuro deles, do Lúcio e da Juno. Eu também me preocupo muito com o futuro do meu pai e da minha mãe. Finalmente, os dois estão juntos, como tinha que ser. Eu tô tão feliz de ter te reencontrado, Juno. Eu também. Você tá tão linda. Tá tão meiga. Uma menina encantadora, viu? Obrigada. Você é muito gentil. Juno, será que eu posso te fazer uma pergunta? É meio discreto, assim, mas eu não tô aguentando de curiosidade. O que que é? Você pode perguntar o que você quiser. É. Tá. Você... Você tem namorado? Eu? Não. Sabe, meu corpo tem aparência de 18 anos, mas eu ainda sou muito nova, né? É. E eu ainda não tive tempo de pensar no assunto. É. É difícil esse negócio de crescimento acelerado, né? A gente fica sem saber como agir, como pensar. É. E... E você? Já tem namorada? Eu não... Não tenho, não. Não tenho. Mas penso nisso o dia inteiro. Me imagino. Bonito do jeito que você ficou, deve ter um bando de garota querendo namorar com você. Só que só tem uma menina no mundo que eu seria capaz de namorar. o que eu faço se é você que eu venero ainda te amo, meu amor. É você, Juno. Depois de todo esse tempo que a gente ficou longe do outro, eu... eu consigo entender o que eu sinto. sou apaixonado por você, Juno. Sempre fui. Você quer namorar comigo, né? Namorar? Com você? É. Você não gosta de mim? Gosto, mas... não como namorado. Como irmão. Como irmão? É. Você é irmãozinho que eu nunca tive. Ah, é? Meu Deus, o que é que está acontecendo? Caramba. Que coisa sinistra. Valente, você está desaparecendo. Eu não tenho nem forças para falar mais. Eu estou desaparecendo, mas por quê? Agora que os meus pais se reencontraram, eu devia estar mais forte do que nunca. Mas não, isso só pode ser... só pode ser sinal de uma coisa. Nesse novo presente, nesse universo, eles não querem ficar juntos. Eles não querem ficar juntos e terem um filho. É por isso que eu estou desaparecendo. não, não discuta comigo, me dá esse braço. Eu preciso aplicar essa injeção. Ou você prefere no bumbum, hein? Mas peraí, que tipo de médico é você? Sai daí, eu já disse, eu não quero tomar injeção. Você já é bem grandinha para ter medo de injeção, Isabel. Pelo amor de Deus, você é maluco, completamente vai ver que você nem é médico. Claro que eu sou médico. Eu fiz a minha pós-graduação na academia médica Seixenove, em Moscou, considerada a melhor do mundo. Bom, agora, Isabel, chega de papo. Eu tenho que aplicar essa injeção, viu? Não, fica quietinha, você não vai sair daqui. Fica quieta. Eu não quero... Enfermeiros, enfermeiras... Socorro! Eu não quero, eu não quero, por favor, eu quero voltar para minha casa. Pelo amor de Deus. Enfermeiros! Por favor, eu quero voltar para minha casa, por favor, não! Segura a firme, segura a firme, ela está tendo um ataque de nervos. Eu preciso aplicar essa injeção, viu? Eu quero, eu quero ver meus filhos, eu quero voltar para minha família. Você é a filha do paciente, Isabel Camargo? Sou. Silvia Camargo. Prazer, Carla Neves. O que exatamente você quer falar comigo? É que eu estou muito em dúvida em relação ao tratamento que a minha mãe está recebendo aqui na clínica. Bom, você já conversou com o doutor Ezequiel? Ele que é o médico responsável pela sua mãe. Eu sei, eu já conversei com ele. E qual o diagnóstico que ele te passou da paciente? Bom, eu não entendo muito dessas coisas, mas ele disse que a minha mãe está sofrendo de um estresse profundo e que ela precisa desse tratamento de sonoterapia para se recuperar. É, eu entendi. Esse tratamento é comum, dependendo dos casos. Sabe o que é, doutora Carla? É que, na verdade, eu estou muito desconfiada, sabe? A minha mãe, ela estava bem e, de repente, depois de ter tido uma briga com o meu pai, ela vem para cá ficar sedada. Você imagina que meu pai disse que a minha mãe tentou se matar? A minha mãe nunca ia fazer uma coisa dessa, sabe? Tem alguma coisa nessa história que não está se encaixando. Antes de eu sair de casa, eu vi a minha mãe, ela estava normal. Você está desconfiada que estão deixando a sua mãe propositalmente em repouso absoluto? É mais ou menos isso. Eu queria saber se, por favor, você podia examinar a minha mãe. Eu preciso muito de uma segunda opinião. Eu não me sinto bem. Eu tenho medo que alguém apareça aqui, de repente. Eu já disse a você que os meus filhos saíram. Fique tranquilo. Eles não vão voltar. Calma. Nós já vamos embora. Eu só preciso guardar aqui uns papéis, uns documentos importantes. Vou colocar num cofre do meu quarto. Eu não posso andar por aí com essa papelada toda, não é? Lá no colégio, nem pensar em guardar nada porque depois daquele assalto ao cofre da minha sala. e os empregados? Eles devem estar aí na cozinha. Mas eu pedi descrição, pedi para não ser incomodado. E depois, você é professora do meu colégio, minha contratada. Você poderia vir aqui para tratar de qualquer assunto profissional, não é verdade? É normal. É. É mesmo. Bom, então, antes de sairmos para jantar, podemos tomar mais um drinkzinho? Você aceita outra bebida? Pode ser. Tá ok. Obrigada. Bonita a sua casa foi a Isabel que decorou? Você sabe que ela contratou aí um decorador, mas no fim acabou fazendo do jeito que ela queria. Ela tem bom gosto. Cristina, antes agora da gente sair para jantar, eu queria que você comentasse com um pouquinho mais de detalhes a postura da sua irmã juíza com relação ao que eu fiz com a Isabel. É claro que ela é totalmente contra, né? Mas você queria o quê? Ela é juíza, ela tem que preservar a ética, né? E o que você fez não é legal. É, eu... Realmente, eu estou muito preocupado com isso. Agora, tem uma coisa, viu, Cristina? A sua irmã não tinha nada que ficar sabendo a respeito desse episódio. Eu não tenho culpa. Quando você telefonou para me contar, ela estava do meu lado, ela percebeu a minha reação e que sabia o que era. Você devia ter desconversado. É porque você não conhece a Estela. Ela é danada, sabe? Ela tem a arte da persuasão. Ela tira qualquer informação da boca de qualquer pessoa, mesmo quando a gente não quer, sabe? Ela vem com aquele jeitinho dela, conversa daqui, conversa dali, quando a gente vê, pronto. Já falou tudo e um pouco mais. Realmente, as coisas fugiram um pouco ao meu controle e eu... eu estou preocupado, sim. Aliás, eu chego a estar aflito com o que a sua irmã possa fazer. Mas eu já conversei bastante com ela. Cristina, você vai me prometer agora que não vai deixar a sua irmã me denunciar. olhando para esses prédios lá fora, eu fico pensando nas pessoas que estão dentro dos apartamentos. E fico imaginando quantas, nesse sato momento, estão chorando por solidão, outras sofrendo por uma ausência, uma perda, outras sendo sufocadas por um parceiro ou uma parceira. É, pode ter de tudo um pouco, não? Como também os amantes podem estar felizes, namorando, trocando suas experiências. É, vida, tia. Tudo isso é... Sabe, você tem que mudar o seu foco de observação, tia. Eu li num livro de autoajuda uma vez que tinha uma coisa bem interessante que dizia assim, quando tudo está ruim, a única coisa que pode acontecer é melhorar. é isso, das coisas ruins a gente tem que tirar lições para nossas vidas. Eu já tentei me curar com livros de autoajuda, com dietas, spas, exercícios, mas nada adiantou. Eu não sei mais o que fazer. Será que eu não mereço ser feliz? Ô, tia, nem me fala uma coisa que eu não se mereço tudo de bom. tia. Tô com tanto medo. Eu tô tão assustada com o que tá acontecendo comigo. Ai, tia, por favor, não fica assim, não. Você tá tendo uma crise. Isso vai passar. Cadê esse remédio? O que é que eu sou? Eu não sou nada. Eu tô acabada. tia. Não fica assim, não fala assim, por favor. Você vai ficar bem. É só continuar seu tratamento. Encontrar a medicação certa. Isso é uma doença, vai passar. Essa crise vai passar, por favor. Tia. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Eu quero conseguir dormir. Dormir. As três noites que eu não durmo. Eu quero dormir. Dormir. E pra onde eu vou? O que é que eu faço? O que é que eu vou? aqui, ó. Me ajuda. Eu, eu, eu. Eu não tô. Essa planta foi uma mão na roda. Será que dá pra confiar nesse desenho? Claro. Eu paguei muito caro por ele. Com essa planta vai ficar fácil invadir o prédio da DP Com. Então, aberrações, o negócio é o seguinte. Se alguma coisa der errado e a gente precisar fugir rapidamente, a gente tem que seguir essas setinhas aqui que elas indicam as saídas de emergência. Tá vendo aqui? Bem, bem. Uhum. Ok. Então a gente precisa de cópias desse desenho pra todo mundo saber onde ficam localizadas as saídas do prédio. Eu já fiz cópias pra todo mundo. Hum, ótimo. É, pelo que eu tô vendo esse ataque vai ser animal. E dessa vez a gente não vai precisar esconder o rosto, não. Eles vão saber com quem eles estão lidando. Eu quero libertar todos os mutantes presos. É isso aí, Borgo. Mutantes unidos jamais serão vencidos. Esse ataque terrorista eles nunca vão se esquecer. Eu adoro terror. E se alguém entrar na minha frente vai tomar um sustinho, hein? Eu faço questão de torrar todos aqueles agentes mentiros. E com os meus poderes eu vou invadir a mente daqueles agentes. Eu vou descobrir o plano de defesa deles. Eu vou hipnotizar o carcereiro. E não vai sobrar um mutante naquela delegacia? Eu vou aproveitar a ocasião para saciar a minha sede. E esse ataque terrorista vai ser o maior da história. Ai, ai, ai. A parada é a seguinte. Enquanto eu e a Bianca vamos ao subsolo na garagem colocar explosivos nos pilares que é para o prédio ruir vocês quatro vão soltar os mutantes e acabar com aqueles agentes. Tá bom, Mestre Morcegão. Só queria pedir uma coisa a você a todos os nossos amiguinhos aqui. Por favor, deixem o Atila Ferraz comigo, tá? Eu quero vingar todo o mal que ele fez para os nossos grandes amigos mutantes. Cara, Rinalha, saco de fato. É isso que ele é. Aquele cara tem que sofrer. Ele é um assassino de mutantes. Mas a hora dele vai chegar.